Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Também já está aqui no canal do YouTube da IGESP para você assistir, você que não pôde ver ao vivo e também rever, você que já viu e quer mais algum detalhe, que passou despercebido, a live que fizemos com o consultor Augusto Gutierrez, consultor organizacional sobre diálogo, como construir pontes para o pensamento vivo dentro das organizações. Foi uma live muito interessante, também já está disponível para você aqui no canal do YouTube da IGESP, sempre muito conteúdo de qualidade, você merece. E agora vamos falar dos cursos dessa semana que estão sendo oferecidos pelo Centro de Capacitação da IGESP, a Escola de Governo do Estado de São Paulo. São três cursos muito interessantes que vão agregar bastante conhecimento na sua vida. O primeiro deles, mais ligado à área de recursos humanos, mais interessante para todos que querem conhecer mais a estrutura do Estado. Chama-se Recursos Humanos na Administração Pública Paulista. É um curso introdutório que vai possibilitar a você compreender a lógica de funcionamento do sistema de administração de pessoal aqui no Estado de São Paulo, direitos, deveres, obrigações que cabem aos servidores, sejam eles estatutários ou seletistas. Então, Recursos Humanos na Administração Pública Paulista são duas turmas que estão sendo oferecidas pelo Centro de Capacitação da IGESP, cargo horário de oito horas, curso à distância. A primeira turma, inscrições, vão até dia 7 de outubro e ele vai ser realizado de 14 a 27 de outubro. E a segunda turma, inscrições até 25 de outubro, ele vai acontecer de 4 a 17 de novembro. Você escolhe qual turma que é melhor para você no momento e vale a pena você fazer esse curso. Todas as informações vão estar aqui no link, está certo? Para você saber todos os detalhes. O segundo curso que vale demais a pena você fazer também é o curso Gestão dos Recursos Públicos, que também está com inscrições abertas. Elas vão até dia 13 de outubro, enquanto houver vagas. São oito horas e cargo horário. Esse curso vai inserir para você todo o sistema de planejamento, orçamento adotado no setor estatal, como é que são investidos os recursos arrecadados para as políticas públicas, o plano plurianual, lei orçamentária anual. Tudo isso você vai entender fazendo esse curso de Gestão dos Recursos Públicos. Então vale demais a pena. As informações sobre ele também estão aqui no link desse vídeo para você saber todos os detalhes. E por último, não menos importante, é o curso Comunicação na Administração Pública, que tem detalhes totalmente diferentes. O curso vai mostrar para você os conceitos e formas da comunicação oficial, com os princípios administrativos, regras da língua portuguesa, que é sempre bom a gente relembrar, uso de formas de tratamento adequado a cada autoridade, padronização dos elementos constitutivos dos atos administrativos. Enfim, é um curso muito bacana para você conhecer todos esses detalhes da comunicação na administração pública. Com a horária também de 8 horas, também ensino à distância, é um curso à distância para você, EAD. E esse daí, as inscrições vão acabar agora dia 1º de outubro. Então corre para se inscrever, para você não ficar de fora, Comunicação na Administração Pública. Ele vai ser realizado de 7 a 20 de outubro e vale demais a pena você fazer a sua inscrição. Tá certo? Esses foram os cursos que eu queria destacar para você nessa semana, nessa edição do TV GESP. Semana que vem, estamos sempre de volta, trazendo muita novidade boa para você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho